Oi gente eu sou Thiago, hoje eu vou arrancar mais um dentinho. Mostra que o dentinho está mole sem balançar. Eu vou arrancar esse, no outro dia eu vou arrancar esse. Bora ver como é que está esse dentinho. Está bem mole né? Ali, dá um pouquinho mole. Mostra só o que está mole mesmo. Dá um pouco mole. Vamos lá. Qual é a preparação? Vai sem macacada. Vem para papai. E a galinha caipira. Cadê o dentinho? Está soltinho enquanto cabe. Abra a boca. Abra a boca. Não se afasta não. Tira a língua e abra a boca, senão eu não consigo amarrar o dente. Se não ajudar eu não consigo amarrar. Abra a boca assim. Não estou conseguindo amarrar o dente, não estou. me canta. Abra a boca. Agora com ela aberta. Com a boca aberta. Esse sim Tira a língua Eu tenho que dar mais um nó Só um nó Não mexe, não mexe Não mexe, tu sai que não dói Papai já não ficou vários dentes Abre a boca, tá tirando a linha Não, o que é isso? Homem chorando Como é que o doutor Levi vai arrancar o dente? Praticamente tá amarrado Só falta mais um nózinho Ah, Artinha Artinha Vai soltar a linha do dente assim Peraí Peraí, se despeça logo do dentinho Tchau, dentinho Diga, eu sou homem e não choro Quando arranca o dente Eu sou homem e não choro arranca o dente Vai fechar o olho Abre a boca E contar até três pontos Não, até dez Até dez? Pronto, então peraí Então vá, começa a contar Um Dois Três Quatro Cinco Eu conto Seis Abre a boca Sete Oito Nove Dez Dez Mais um dentinho Pra conta de papai Pra conta de papai Quem é que arranca todos os dentinhos de Tiago Mostra aí pra o pessoal aí Pessoal Mais um dentinho Que o pai me arrancou E eu não chorei porque eu sou um homem Diga Diga aí Meu pai é meu dentista e eu não chorei porque eu sou um homem Isso Porque tem dente no meu dentinho Faz um beleza e dá um chão aí pra todo mundo Tchau E agora é aquele momento que a gente faz o que? Bota a água gelada com sal e cospe Isso, pega mais água até estancar Isso é um homem mesmo, né? Faz bem muito, deixa a água bem em cima de onde era o dento ficava Beleza? Vai Pega mais água Olha, tá vendo? Já não tá nem saindo sangue Porque já tá estancando Pega mais rapidinho Isso Cospe pra ver agora Tá vendo? Já estancou Pega só o restinho da água e faz o restinho Isso, vai Faz mais rápido agora Não precisa demorar muito não Cospe Pega o restinho pra acabar O último O último Pronto Agora mostra pra papai a janelinha como ficou Tá bom, acabou Senão vai ficar longo o vídeo Já estancou Agora mostra pra mim a janelinha Como ficou Cadê? Assim, ó Isso papai Agora a janelinha embaixo, não foi? Isso Pega o restinho da água Pega rapidinho Colocadinho? Vai, vai Bota aí na boca E coisa e joga fora Beleza? Cospe Dá o sorriso pro papai agora Olha pra mim Beleza Rapaz